Salve família YouTube, meus queridos, meus consagrados, meus amados artistas, tatuadores, tatuados, queridos, lindos, maravilhosos. Hoje com vocês, olha o que vai rolar aqui, um Super Unboxing, monstro pesado. Eita, o bagulho tá pesado, hein, mano? A gente recebeu essa caixa hoje. Hoje, a gente tá agora com uma parceria com a Paytex, que é uma marca de cartuchos gringa. E eu fui selecionado por eles pra fazer um unboxing aqui pra vocês. É uma marca que pretende fazer as suas vendas aqui no Brasil. E o que eu achei muito interessante é as medidas dele, cara. Eles têm umas variedades de medida muito maneiras, cara. Eu não tinha visto isso aqui no Brasil ainda, tá? Eu gostaria de agradecer a Cindy, que foi a minha manager, né? Foi a minha... quem é ela que me contactou pelo Instagram e ofereceu essa oportunidade, né? Disponibilizou aí nada mais, nada menos do que 10 caixas de cartuchos pra gente fazer o unboxing, testar, provar e fazer um review todo e completão com vocês. Vou tatuar muito com isso daqui, tá? Vou fazer diversos conteúdos, diversos shorts, vários vídeos tatuando com esses cartuchos. E vou postar tudo aí pra vocês, tá? I would thank you, Cindy. I really appreciate your support. I'm so glad and happy to be chosen by your partner of your brand. Antes de tudo, eu quero agradecer muito vocês também. A gente já tá quase batendo 200 mil inscritos, gente. 200 mil inscritos, cara. Isso aí é mais do que a população de Tangamandápio, velho. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre presentes. Todos vocês que comentam, curtem, perguntam, que dá o like, que dá o dislike, que engaja, velho. Vocês são, ó, fodas. Vocês são lindos do meu coração, tá? Sem mais delongas, bancada de unboxing ali. Bora? Partiu. Antes de começar, se você ainda não é inscrito, já dá o likezão, dá um subscribe aí pro nosso canal, que você ajuda demais a criação do nosso conteúdo, tá? Um beijo. Vambora. Não sei nem por onde eu começo aqui. Made in China. China, isso aí você já sabe, né, gurizada. A China é a fábrica do mundo, né? Tudo que você tem, o que você quer ter, tudo que é fabricado, é tudo Chinatown. Veio por DHL, tá? Muito rápido, muito rápido mesmo. Isso aqui não deve ter... Isso aqui não deve ter uma semana que foi enviado e já chegou, velho. Estou assustado, assim, com a agilidade deles, saca? DHL, né, mano? DHL. Sem comentários, né, mano? Muito forte. Eu não sei nem o que é que eles pagaram nesse frete aqui, mas foi caro, viu? Papelada vai pra lá? Ninguém quer saber de papelada? Ppex Official. Rapaz, vem o plástico com força, hein? Rapaz, vem o plástico com força, hein? Olha, mano. Saca só. Caraca, quanto adesivo, cara. Que maneiro. Ppex, 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 Ppex. Ó, doida. Galerinha, QR Code. Tá? Entrem no site, dêem uma olhada lá. Aqui a gente tem todas as redes sociais deles, né? Ppex Tattoo, tal, Ppex Official. Tem YouTube também, tem Instagram, tem Facebook. Giving Tattoos Energy. Oh, man. É isso que a gente precisa, guys. A gente precisa de apoio, o artista precisa disso aí. Vamos por conteúdo da caixa? Oh, maluco, velho. Olha isso. Os caras mandou uma peita, mano. Que isso, cara. Olha que capricho, bro. Mandou uma peitona da Ppex, velho. Caralho, irmã. Olha isso, cara. Que da hora, mano. Caraca, vou usar com certeza, mano. Ó, massa demais, velho. Cotton Premium, velho. Você acredita, não? Ah, que isso, mano. Olha o naipe da camiseta que os caras mandou, mano. Olha a malha disso aqui, parça. Parece minhas peitas da Sully, velho. Que isso, mano. Olha isso, cara. Animal, velho. Olha. Living Tattoos Energy. Cara, tô muito satisfeito, muito agradecido, velho. Cara, os caras mandaram bem zaço, velho. Deram uma peita pra nós, olha aqui. Essa peita aqui eu já vou botar daqui a pouco já. Gostei demais. É, vamos lá pros cartridges. Let's go to unboxing the cartridges. Olha só, cara. Muita coisa colando aqui, hein, velho. Fala pra nós, família. Se esse canal não tá um estouro, mano. Olha isso, bro. Caraca, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Cê tá doido, mano. Cê tá doido. Caraca, velho. Olha só, mano. Que escartuchada top, mano. Vamos guardar aqui. Não, vamos usar ela ainda. Vamos tirar essa sacaiada daqui, né. Papelada, deu pra lá. Jogando a caixa. Vamos às medidas desses cartuchos, cara. Vamos dar um zoomzinho aqui. E vamos conversar. Let's talking about... Bom... 1209 RSL. Taper de 3.5mm e 35mm. Mano, essa buchinha aqui vai ser um estouro, gurizada. Pra fazer... Olha só, cara. O bagulho dos caras é impecável, mano. Essa buchinha aqui, velho. Vai ser um estouro. Cê sabe que eu adoro pigmentar com RS, né, mano? Foi a última agulha que eu... Master A e foi a última agulha que eu aprendi a dominar. Mas é uma agulha que eu acho, assim, indispensável pro meu setup hoje, cara. Eu não tatuo sem uma bucha, mano. Eu não tatuo sem uma RS, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Que coisa mais fina, velho. Nossa, mano. Olha aí. Tem mais adesivo aqui ainda. Esse aqui já vai pro meu iPadzão, velho. Esse aqui vai pro iPadzão. Brabíssimo, mano. Vamos dar uma olhada? Vamos abrir, né? O que vocês acham? Eu já aproveito e deixo isso aqui pra treino. Nossa, mano. Vamos abrir uma aqui, né? Vamos dar um zoomzinho. Vamos dar um zoomzinho que vocês merecem ver o melhor. Olha isso aqui, cara. Open here. Vamos ver como é que ela... Deixa eu ver se o enquadramento tá legal. Vamos zoom out aqui. Isso, mano. Dá uma olhada só nesta criança, mano. Meu pai amado. Olha isso, cara. Que coisa fina. Que coisa fina. Eu vou chegar perto pra vocês verem. Ó. Essa é uma bucha de respeito. Cartucho chanfrado. Super chanfrado. Olha isso aqui, velho. Isso aqui dá um abastecimento de tinta animal na hora de tatuar, mano. Isso aqui dá um abastecimento de tinta animal, cara. Olha que perfeição isso daqui, velho. Muito brabo mesmo, mano. Muito brabo mesmo. Tem a loginha deles ali, ó. Tem um grip aqui, ó. Olha que da hora esse grip aqui, ó. Ele gruda aqui, ó. Ó. Insano. Insano mesmo. Tô muito... Essas que eu vou abrir, eu vou deixar pra treino. Eu estou gravando as aulas do meu curso e eu vou tatuar bastante. Vou tatuar bastante. Eu vou abrir um de cada pra vocês e vou deixar à disposição aqui porque eu vou tatuar minha pele artificial com ela. Com esses cartuchos aqui. É... 1209 RSL. Então, isso daqui é uma bucha. É... É... Taper, né? Um long taper, né? 35 milímetros de taper, né? Na verdade, é um taper meio intermediário, né? Tem tapers maiores. Eu sou muito fã dessa medida, né? Desse taper um pouco mais... Mais curto porque ele bloca mesmo a tinta, né, cara? É um... Você vai fazer uma aplicação sólida, vai passar uma, duas vezes ali e vai aplicar. E o que eu tô apaixonado é porque eles têm medida de 35, né? É a agulha mais grossa, né? Tá numa moda agora de fazer em cartucho de agulha só 10, mano. Agulha extra fina. E, cara, não é tanta vantagem não, mano. Não é tanta vantagem isso aí não, saca? Pra pigmentar, às vezes, é embaçado, né, cara? É embaçado. Às vezes, uma agulha mais larga, você... Uma agulha mais grossa, você rompe a pele de primeira, né? Não precisa ficar mastigando ali. A aplicação fica muito mais sólida, né? Você quer um colorido mais bruto, assim? Tem um cartucho mais... Uma agulha mais grossa vai te ajudar muito, né? Gostei do acabamento da caixa. Tem um hot stamp aqui, a lance. Olha que doido, ó. Maneiro, né? Olha só. Aqui a gente tá com uma 10.05, né? Medida zona padrão. Essa é uma .30. Eu selecionei todos esses cartuchos, né? Eles não me mandaram nada aleatório. E eu fiz a seleção dos cartuchos, saca? Então, eu... Eu vou usar muito isso daqui, de verdade. Eu vou fazer alguns vídeos. Eu gosto de fazer esse primeiro contato, que é o unboxing, primeira impressão, né? A gente ter contato com o material, com o cartucho, assim, de primeira, ver como é que é a embalagem. Estéreozinho ali, já. Material bem da hora mesmo, família. Ó, vou abrir um de cada pra vocês, tá? Bora pro macro? É uma .12.5. Ó. Ó, uma olhada aqui. Lichinha brava super afiada. Vamos ver essa danadona aqui, ó. 12.15 CML. Eu não sei o que é essa denominação C aqui, mas eu acredito que seja Curvid, ó. Curvid Magnum Long. Deve ser, ó. Taper 5mm, ó. Então, já vamos desmistificar aqui, ó. Vamos lá. 12.15, quer dizer que a agulha é 35, né? Uma agulha grossa. 15 é a quantidade de agulhas. São 15 agulhas. Curvid, porque ela é abaulada, né? Magnum, porque são duas camadas. E L de Long Taper. Tá? Então, ó lá. O taper dela é 5mm, ó. Um taper mais longo. Vai ajudar também a carregar mais tinta, né? Fazer uma aplicação zona mais... Mais blocadona. Ó, desivão aí, maroto. Vamos abrir essa danada aqui, ó. Open here. Muito fácil de abrir. Tem cartucho que é embaçado de abrir. Você pensa que isso não faz diferença nenhuma? Mas na hora que você tá de luva, mano, pro modo macrão... Nossa, agora pegou, hein? Ó. Ó, só o taper dela, gurizada. Vamos ver a distância entre uma camada e outra. Isso eu acho muito importante, ó. Ó, a distância entre uma camada e outra. Bem abertinha. Vai pigmentar. Pra fazer um coloridão isso aqui, cara. Isso aqui pra fazer um coloridão vai ser animal, mano. Vai ser animal. Ó. Dá uma olhada que coisa bonita isso aqui, velho. As soldas todas bem certinhas, ó. Olha aí que beleza, ó. Vou tatuar a pele zona artificial com ela amanhã. Vamos fazer um baita de um teste. Olha o alinhamento. Perfeito. Gostei porque ela não é muito curvada, viu? Ela é um soft edge, assim. Ela não é muito... Tem agulha que é extremamente curvada, cara. Isso aí é foda. Isso aí, às vezes, pra você fazer um acabamento de cantinho, assim, é muito chato, sabe? Você tem que tombar bem. Você tem que tombar bem a pele, ó. Ó, dá uma olhada aí, ó. Muito da hora, né, mano? Gostei demais, ó. Fera, o cartuchinho de primeiríssima qualidade pra vocês. Olha isso, cara. Filézão mesmo, né, ó. Ó. Guardadinho. Vamos tatuar a nossa pele artificial amanhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 12, 15 MGL. Tá? 12, 15 MGL. É que eu acabei de abrir. Pedi duas caixas. Nossa, vou fazer muita tatu com isso daqui, família. Vamos lá. Agora a gente vai abrir essa daqui, ó. Eu gostei da denominação deles, né? Ó. Essa é uma 08, 09 Round Liner Long. E ela é fininha, tá vendo, ó. Além dela ser uma agulha... Além dela ser uma agulha 08, né? Ela é um long taper. Então, assim, ela vai entrar bem suave na pele. Vai fazer um tracinho bem similar a uma 7RL super tight, né? Que é aquela 7RL mais apertadinha. Então, é uma agulha de 25mm de diâmetro, né? Ela é bem fina, né? Ela é 08. E o taper dela é mais longo. Então, agora eu quero dar uma olhada nessa solda aí. Vamos dar uma olhadinha nessa solda? Quero dar uma olhadinha nessa solda. Bem seladinha mesmo, ó. Produto de primeira de verdade, família. Se você é tatuador, se você é artista, você está começando, eu espero muito que você tenha a oportunidade de ter um patrocínio igual a gente tem aqui no canal. Eu espero de coração que vocês busquem os sonhos de vocês. Espero que a arte de vocês seja muito reconhecida também. Espero que vocês possam um dia ter essa oportunidade. Porque é muito legal ter o nosso trabalho visualizado por pessoas de outra parte do mundo, né? Às vezes, as pessoas da nossa família, do nosso bairro, do nosso ciclo social não valorizam o nosso trabalho. E às vezes a gente dá uma desanimada, acha que talvez não é isso mesmo, não é isso que a gente deveria fazer da vida. Mas você vê que uma pessoa do outro lado do mundo está se importando com a gente, quer apoiar o nosso trabalho, quer apoiar os nossos projetos. E isso é uma energia muito boa. Eu, de coração mesmo, recomendo que cada um de vocês trabalhe duro e seja reconhecido. Para que vocês tenham a oportunidade de receber um patrocínio, um apoio. A gente sabe que no Brasil as paradas não são fáceis. E você ganhar 10 caixas de cartuchas, assim, é um negócio muito massa, né? Então... I really appreciate your support, Cindy. Thank you very much. I'm sending hugs from Brazil. From Brazilian tattooers. Tattoo artists really like your stuff and your support. Thank you. Agora a gente vai abrir uma danadinha nova aqui, tá? Essa daqui é a 0809 RLL, né? Que é a Round Liner. Ó. Open here. Dá uma olhada. Vamos ver a pontinha dela? Nossa. Isso aqui vai fazer um boldzão cartucho chanfrado também, ó. Isso aqui vai fazer um boldzinho, cara. Um tracinho quadradinho, cara. Animal, ó. Dá uma olhada. Ajustar o foco aqui. Olha a precisão dessa agulha, mano. Pontinha quadradíssima, mano. Vai fazer aqueles tracinhos. Se você quer fazer um tribal. Fazer um traço médio. Bem acertadinho. Bem direto, ó. A agulha pra você é essa daqui, tá? Isso aqui você não passa raiva não, tá bom? Isso aqui você vai fazer seu traço ali. Sua letrinha. Vai fazer um traço médio ali. Fininho. Um, mano. Animal, cara. Animal mesmo, ó. Dá uma olhada. Gostei muito da solda. Gostei muito de ser long taper, né? Olha a solda onde que tá lá atrás, ó. Ó a solda. Nem apareceu no bico ainda. O tanto de agulha que saiu pra fora. E agora que apareceu a solda. Essa aqui vai trabalhar carregado de tinta. Vai permitir que você tatue rápido. Tá vendo que da hora? Vamos para as próximas agora. A gente tem aqui 1207. Essa agulha aqui, eu escolhi ela com muito carinho, viu? Vou falar por quê. Ó, 1207. 1207 Magnum Long. Long taper 5mm, 35mm. E ela não é C. Tá vendo? Essa daqui é C. E essa daqui é M. Por que que essa daqui, ó. Então é CML e essa aqui é MGL. Não tô entendendo nada. Essa daqui, ela é curved, tá vendo? Ó, essa de baixo é curved. Vamos tirar os plásticos que tá dando reflexo. Vamos lá. Agora eu acredito que vocês estejam vendo melhor aí. Essa daqui é uma 1209 CML. Ó, então o que que é CML? Não tô entendendo nada. O C quer dizer que ela é curved, né? Ela é abaulada, soft edge, né? Com as agulhas da borda mais recuada pra trás. Magnum, porque são duas camadas, né? Enfileiradas. E o L de long. Então o long taper ali, ó. 5mm. Então é uma curva de Magnum Long taper. E ela é de 35, né? Uma agulha de 12, então ela equivale a 35mm de diâmetro. Essa daqui eu recomendo muito pra vocês fazerem uma sombra mais lisa, só que uma sombra mais escura, mais pigmentada. Se vocês forem tatuar, por exemplo, pálpebra, sobrancelha, parte da cavidade do rosto, se você for fazer um realismo, esses detalhes um pouco mais escuros e mais esfumaçadinhos, essa agulha aqui vai ser o quente, tá? Eu recomendo muito você usar ela pra isso, tá? Essa daqui é atualmente uma mosca branca, difícil de achar, tá? 12, 07, Magnum, reta, long, tá? Então, M, Magnum, esse G provavelmente, ele substituiu-se, né? Esse G deve ser alguma coisa relacionada àquela que ela é reta, né? Então é uma agulha de 35, né? Que é uma agulha 12, long taper, e ela é uma agulha que vai chumbar pra realismo colorido, pra um coloridinho, borboleta, trabalho pequeno, extremamente saturado de cor. Esse aqui é a agulha que vocês querem, tá? Eu já abri uma agulha curva, vamos abrir essa agulha reta, que eu tô bem ansioso pra dar uma apestadinha nela. Bora pro macro, né? Vocês gostam de macro, né, família? Travadinho agora, a gente não perde o foco mais. Vamos a esta garota. Essa é a menina dos olhos, viu? Pensa numa medida de agulha que tá difícil de achar, cara. Ó, agora vocês vão ver com detalhes isso daqui, ó. Olha esta sete, retíssima, mano. E agulhinha top, mano. Retinha, retinha, retinha. Isso pra pigmentar um colorido, mano, isso daqui vai ser absurdo, absurdo de legal, véi. Ó. Top demais, né? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, dá um subscribe pra nós aí, você vai ajudar demais o crescimento do canal. Ativa o sininho. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, dá um likezão, manda pra um brother aí, pra que mais pessoas consigam ter acesso a esse tipo de informação, tá bom? Então, bora dar continuidade agora aqui, então, vamos lá. Aqui a gente tem uma 1207 Round Liner Long. É uma 735, tá vendo? Essa 7, ela é bem apertadinha. É uma Long Taper de 35 também. Então, essa vai ser mais fina do que aquela 9 ali, né? Vou dar um zoomzinho aqui. Então, essa, ela vai ser mais apertadinha. Tá vendo a solda dela aqui, ó? Quando tá apertadinha ali, ó. 35. Vamos tirar do plástico. Essa daqui é uma 12, vamos falar dessa antes de abrir a próxima? Porque, ó, essa daqui é uma 1211 Curved Magnum Long, né? Ó, 5mm de taper, né? Um taper longo, 35mm, e ela é Curved, levemente Soft Edge. É, vamos abrir uma dessa aqui, eu vou deixar essa última 12 ali pra dar uma explicação pra vocês. Aí, Macão. Tá vendo a pontinha dela? Nem vai precisar abrir, ó. Vocês vão conseguir ver por aí, ó. Olha o alinhamento dela, que perfeito, ó. Ó. Então, ela é levemente curvada. Eu não gosto de agulha muito curvada. Pra alguns tipos de trabalho, né? Pra alguns tipos de textura, acho que até vai. Mas agulha muito curvada, eu não gosto muito. Eu prefiro elas assim. Mais Soft Edge, né? Levemente curvada. Eu acho mais interessante. Eu acho ela mais versátil, né? Pra trabalhar. E agora, a gente vai falar dessa danada aqui, ó. 1207RLL. Essa daqui é a nossa última agulha, o nosso último cartucho que a gente vai abrir. Ó. Bora lá, ó. Então, é uma 1207Round Liner Long Taper, tá vendo? Essa aqui eu vou abrir pra vocês verem. Ó. Ó. Cartuchinho chanfrado. Olha que top isso aqui, velho. Ó. Olha que apertadinha essa solda, mano. Olha o taper dela. Olha a distância. Quase um dedo. De solda. A solda começa bem aqui, ó. E isso vai fazer essa agulha se encher de tinta, entendeu? Você vai tatuar muito facilmente. Vai fazer uma linha com muita facilidade com isso daqui, ó. Olha que top, família. Então, se você está querendo adquirir cartuchos, custo-benefício, bom preço, boa qualidade, eu recomendo muito que vocês utilizem esta marca. Deem sempre apoio e chance pra quem está apoiando os seus parceiros. A gente é parceiro da Vaplan Machines também. A gente tem algumas novidades que vai rolar no canal esse mês. Vamos ter unboxing de máquina nova. Então, assim, apoiem as pessoas que apoiam os artistas, né? Apoiem aí as fábricas que estão investindo, né? A gente sabe que não é barato mandar do outro lado do mundo 10 caixas de cartucho. Então, vocês conferiram com a gente aí o unboxing completinho. Todas as medidas de cartucho que a gente pediu. Essas medidas achei muito interessante, muito legais. O lance do long taper e é isso daí, né? Família, esse foi o nosso unboxing de hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a todos vocês. Se vocês vieram até aqui, se vocês assistiram até o final, escreve aqui embaixo. I'm a Pico Rick! É, camisetinha da Pipex aqui, ó. Dá uma olhada aí, família, ó. Camisetona style, ó. Giving Tattoos Energy. Dando energia às nossas tatuagens. É isso que a gente precisa. Se vocês querem comprar cartucho bom, de qualidade, a gente tem bastante opções aqui. Eu vou disponibilizar o link da loja deles aqui embaixo, do Insta, tudo. Sigam eles. Eu queria agradecer mais uma vez a Cindy. I really appreciate your support, Cindy. Thank you. Send hugs from Tattoo. Artists from Brazil. Thanks again. I'm so glad. Obrigado. Gostei demais das medidas que chegou. Ela me deu a possibilidade de escolha. Ela perguntou pra mim quais cartuchos eu queria, quais medidas que ela ia mandar. 10 caixas pra gente, né? Elas estão... Me selecionaram como parceiro aqui do Brasil, né? Uma marca chinesa. Assim como 99,999 de todos os cartuchos que são fabricados na China, né? Eu tô achando que eu vou sortear duas caixas dessa. O que vocês acham? Eu vou sortear pra vocês inscritos aqui. Vou fazer aqui algum desafio aqui no canal. E eu vou sortear duas caixinhas. E te digo mais. Ainda vou pagar o envio pra vocês, tá? Vou sortear duas caixas da Paypex pra vocês. Eu acredito que quando a gente recebe alguma coisa, quando a gente ganha alguma coisa, é muito interessante a gente retribuir, né? A gente repassar essa energia boa. Eu espero que vocês que estão começando a tatuar, que vocês tenham a oportunidade de serem patrocinados um dia, de ter o trabalho de vocês reconhecido. E enquanto isso não acontece, eu vou patrocinar vocês. Então eu vou sortear duas caixas dessa, tá? Eu vou repassar aí 20% do que eu ganhei. Eu vou enviar pra vocês. E ainda vou pagar o frete. Quem ganhar, até o envio eu vou pagar, tá? Tudo por minha conta aqui no canal, tá bom? Pra vocês que são nossos inscritos, eu agradeço demais. A gente tá chegando a 200 mil seguidores, velho. Isso é uma marca, porra, muito impactante, né? Agradeço demais vocês. Esse foi o nosso unboxing de hoje. Então fiquem ligados aqui no canal. Eu vou lançar um desafio aqui pra vocês. Eu quero saber se tem tatuadores iniciantes aqui, se tem a galera que tá interessada em crescer, que tá interessada a ganhar uma caixinha aí de cartucho de graça, tá? Eu acho que eu vou selecionar duas pessoas, né? Vou dar uma caixinha pra cada. Se você ainda não é inscrito, não segue no Insta. Tá aqui o nosso Instagram aqui embaixo. Não esquece de dar o like, não esquece de ativar o sininho, pra você tá sempre por dentro de todas as novidades, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muita tinta, muita agulha e muito cartucho bom. Fazer vocês tatuarem cada dia mais e melhor, tá bom? Pela sua atenção, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!